Minhas linhas, eu estou chamando aqui nativos americanos, perdi as terras para europeus, quando chegaria a se tomar a terra um mês, chega lá. E ainda está escrevendo a história, mas é assim que descobri a América. E ainda tem um palito, eu não sei, eu não sei o que está na cabeça, ainda está falando aqui em que descobri a América, mas Cristóvão Colombo é um gozo assim, um troço próprio. Quando chegar à América, a América estava todo povoado, Jamaica, a América do próprio, tudo o que dizia, praticamente tinha pessoas lá, tudo, tinha pessoas lá. Só que, não, às vezes já tinha aquela mentalidade, mas, you know, dinheiro, ansiedade, ouro, coisas materiais, o povo que estava assim naquela terra, esquece que te diga, essas tem suas vidas regulares, essas tem suas comidas, essas, essas fontes de vida, né? se eu te diga, essas coisas lá, aqueles homens europeus que tinha, essas coisas de bem de material, eles vão furtar todas as coisas, né? É triste coisa, triste. E os europeus, provavelmente, é o único povo que furta terra, toma, vocês? mas, agora, eu não imagino, se eu tinha, vocês acham que fazia, como é que está falando? Conalização, né? E, hoje, não, tinha o lugar, tinha essa própria linguagem, não é bom? E, claro, ainda, também é bom, porque, tomara, o mundo tem uma linguagem que é mundial, que nós tudo, para não poder entender, claro, por exemplo, tem uma boa linguagem, de boa terra, né? mas, também, eu estou estudando uma linguagem que é internacional, que é, que é falar para todas as pessoas, porque, quando você viaja para a China, para o Brasil, para a América, para a África, para poder usar aquela linguagem, para poder entender, que ela não pode ter, mais, mas, ah, ah, a América, é esse que foi construído, mano, é bem tomar a terra, ah, não sei, já, é aquela, já, por isso que, ah, se fosse um branco, é tão fruto, mas, ela é americana, mas, ela é de livros, ela pode não ser histórico, nem, 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 mas, tudo que, que tem que trabalhar de equipa é a pessoa, já é por isso que a Europa foi muito mais avançada em termos econômicos.